Eu ainda agora estava no espírito para gravar e agora não consigo AÇÃO Hiho pessoal, estou sozinha em casa Mãe, és toda boa? Pois bem pessoal, pelo título do vídeo vocês já devem ter percebido do que é que eu vos venho aqui falar Casas de banho públicas, simplesmente não dá Não, não consigo Isto começa por fases E é algo do tipo E ai ai, vi aquele episódio, foi ontem E... Foda-se Isto não me está a acontecer Eu não me vou cagar Ai foda-se, quedou de barriga Ai que ele se vai expulir todo Não, isto não vai acontecer, eu vou aguentar Eu vou fazer força para dentro Sim Sim, eu também vi Eu gostei bem desse episódio Depois de já termos ficado Uma data de tempo a contorcermos Até que chega aquele momento em que já não aguentamos mais Depois de já termos feito uma data de força para dentro De nos contorcermos De nos tentarmos dar peidos O mais silenciosos possíveis Eu fiz uma pesquisa E eu não percebi porque é que quando eu escrevo peidos no google É porque eu sou uma pessoa que pesquisa Eu fiz uma pesquisa Porque convém estar informado, eu sou uma pessoa que adoro cultura Eu não percebi porque é que quando eu escrevo peidos Na disciclopédia Na disciclopédia O google diz-me Será que quis dizer arma química? Eu não quero imaginar o que é que deve ser Um geyser de chocolate Continuando com o vídeo Basicamente nós chegamos a uma altura A gente já não temos alternativa Ele já está ali À espera para sair Não vai mais para dentro E temos que fazer Quando chega ao local É isto que acontece Ai, não aguento mais Mas que tampo é este? Agora não quero sair Porquê Porquê que somos tão pequenos neste mundo? Porquê que vivemos? Bem, mais logo vai dar ao novo episódio Do Predator Liars Uuuuhuuu Ai não Não, por favor não faças barulho Por favor não faças barulho Por favor não faças barulho Por favor Muito melhor Foda-se não há papel Yes Há papel A travar A travar A travar A travar A travar A travar Está aqui o cheiro Meu supo Olhe O limpo se quer que tu dá Obrigado Vem-se a comer atum E depois dá-me isto tudo Pois bem pessoal, esta foi uma pequena amostra Do que pode acontecer numa casa de banho pública Eu sou uma pessoa que tem muitos bolsos Casacos com bolsos Calças com bolsos Mas eu meto comida Nos bolsos Que é do tipo Ah, olha Não tenho nada para comer Olha um parado Hã? Não Eu vou começar a optar Por encher os meus bolsos de lenços Para maçoar Pois bem pessoal Comentem cá em baixo As vossas experiências com casas de banho públicas Gostava de saber se vocês tiveram alguma pior Ou do mesmo género que a minha E para que conste isto é ficcionado Qualquer semelhança com a realidade É pura coincidência Mente um like Thumbs up Subscreva o meu canal Mente um gosto na minha página do Facebook E tem todas as minhas redes sociais Cá em baixo na descrição Bem Vemo-nos no próximo vídeo Até lá Mais uma coisa Aquelas pessoas Que têm boia vergonha De a page à frente das pessoas Está-se bem Deem a page Não, essa parte fica Não, pois parece que eu sou porco Isto é parte de medo Não meta